Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. E hoje, seguindo nossas fases de Sonic the Hedgehog 2, agora vamos para a oitava fase de Sonic 2. Metrópolis é uma fase industrial. Realmente não lembro dela mesmo. Uma das fases mais avançadas... Ai caramba! Uma das fases mais avançadas. Normalmente eu jogava mais as de início. Mas beleza, vamos coletando as moedinhas aqui para garantir. Temos alguns loopings, temos que cuidar dos inimigos. A ideia é juntar pelo menos mais uma vida. As estrelinhas elas estouram por aproximação. então. Beleza, aqui deu um pininho. Deu para segurar. Foi. Ai caramba! Essas bolinhas de pressão aqui, esses bagulhinhos. Ai caramba! Aproveitar e piscar. Tá. Eles disparam. Serve como mola para a gente. Caranguejinho também é o mesmo esquema. A gente aproxima e dispara. Ai caramba! Tem que cuidar dessas estrelinhas. Não pode bocabertear. Aqui tem um monte. Ai caramba! Agora não sei a ordem. Ah! Tem o Scyther! Tem o Scyther aqui no jogo do Sonic. Referências Pokémons, pessoal. Temos a Starrion. Ai caramba! Agora não sei a ordem. A Starrion e o Scyther já a gente já passou. E o Kingler. Scyther. E o Scyther. E o Scyther. E o Kingler. Scyther. O Kingler. E o Scyther de novo. Ali o estádio. Ai caramba! Ah! É pro outro lado, tá na mão. Beleza. Temos a estádio. Acabamos de ver. Ali embaixo tem outro estádio. Ah! Aí. Como é que é que é? Beleza. Estádio, tá na mão. Scyther já foi. O Kingler apareceu. Ali o Kingler. Referências Pokémons. Ah! Ainda bem que toda vez que o Kingler apareceu eu estava com armadura. Tá. Show. Aqui eu desço. Não. Vou indo. Tá. Por enquanto está tranquilo, pessoal. Faz vai indo sem muita dificuldade. Sempre tem umas moedinhas. Aqui eu dei uma acelerada aqui. Cuidado. Tá. Eu estou chegando nas 50 moedas. 53, 57. Agora cuidado pra ver se não vem o adversário. Vamos lá. Tá. Aqui em cima tem alguém? Será? Vamos no parafuso. Ela tem a estádio. Ela está ali esperando. Outra estádio. Ah! Caramba. Tá. Show. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, já deixa o likezinho. Se inscreva no canal. Muito importante. Deem aquela força. se quiserem mandar no comentário qual é a fase do Sonic 2 que vocês mais gostam ou a mais difícil. Não, maldito Scyther. Ah, duas, três moedinhas só. Ah, agora tu não é mais tão durão, né? Tuk. Ah, agora que é hora de vir a invencibilidade. Fala sério. A invencibilidade, o problema dela é que ela deixa a gente meio tucanado, né? Tipo, ah, tem que ir de uma vez, tem que ir de uma vez. Ah, vai. Aí Sonic, boa. Vamos lá, vamos lá. Agora se é que eu desço. Tinha uma outra passagem secreta por aqui, mas agora que eu não vou lembrar, né? Tá, ó. Show. Ah, caramba. Ah! Ah! Sorte. Pegou só no Tails, tá? Tá, acho que vida nessa eu não vou conseguir. No enquanto estou com 12. Vamos dizer que é uma quantidade suficiente pra passar de fase. O Sonic aqui. Ah, caramba. Ah, tem uns teletransportezinhos. Beleza. Fase Metropolis, pessoal. Referência também ao Superman. O Superman que atua em Metropolis. Aqui a gente tem uns cubos, vamos ver. Tá, esquerdo, direito, pra cima. Tá, aqui já foi. Agora tem que esperar trocar. Show. Tá. Eu não sei o que tem ali embaixo, mas eu vou garantir aqui em cima. Beleza. Estádio. Usou autodestruição. Um monte de estádios ali. Agora... Ah, o Scyther. Ah, não! O Scyther me deu pra lá embaixo. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, fala sério. Tá. Ah, o Scyther. Só o Scyther. Meu Deus do céu, morreu. Eu tô caindo, tô caindo. Não sei se ela vai cair mesmo. Ah, droga. Acho que voltei tudo. Ah, fala sério. Ah, aqui não sabe mais que isso. Ah, Juju. A gente cai tudo, meu Deus do céu. Para de cair, só. Olha aqui. Ah, passei de fase. Ha, 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 ha. Cai, cai, cai que nem um louco ainda passei de fase. Beleza, pessoal. Primeira parte do Metropolis. Conseguimos. Fase 1. Agora vamos para a fase 2. Metropolis Zone. Lembra, pessoal. Quem puder deixar o likezinho, se inscrever no canal, muito importante daquela força. Ah, agora eles misturaram magma. Deve ser uma metalúrgica, né? Com a função do industrial. Ai, caramba. Essas roldanas aqui vão passando. A gente vai aqui catando. Ah, meu Deus do céu. Ah, fala sério, Kingler. Sai daí. Volta pra pokebola. Eu vou tentar descer aqui para ver o que tem lá embaixo. Ah, uma mola. Tá, show. Será que o caminho por baixo é mais suave? Vou fazer aqui a volta. Sabe que tá ficando com labirintite. Ah, não tem nada aqui? Tá. Aquela caída eu acho que deve ser algum caminho errado que a gente faz e volta. Então, vamos tentar fazer o caminho certo. Dei a volta no Scyther. Tchau pra ti, Scyther. Tá. Pelo ali... Ah, não! Maldito Scyther. Tinha um de cada lado. Ah, fala sério, pessoal. Não. Tô rateando no Scyther só. Ele tá me tirando todas as minhas vidas. Tá, aqui essa engrenagem eu tenho que fazer a voltinha aqui e ela me levanta. Tá. Eu não lembro mesmo. Não me recordo como é que é o Robotnik, o boss da fase. Mas vamos ver o que que sai por aqui. Aqui eu tenho que cuidar a prensa ainda. Ah, que delícia. Ah, tem essa ainda. Ah, eu tenho a opção de ir por cima da prensa ou por baixo da prensa. Qualquer um dos dois é ruim. Vamos ir por cima. Ah, consegui. Ah, beleza. Ah, ah. Agora eu posso cair de novo, né? Vamos lá, tipo. Vamos descer aqui. Vamos baixar a cabeça só pra garantir. Ah, Staryu desgrava. Ah, os pokémons tão me aloprando hoje, pessoal. Ah, o Scyther não me deixa ficar com moeda. O Staryu tá estourando. Daqui a pouco aparece o Kingler de novo. Tá, beleza. Vamos descer na manha. Porque realmente eu não lembro onde é que eu tô. Ah, beleza. Invencibilidade. Ah, matei um Scyther sem querer. Nem era pra matar, mas deixa quieto. Ah, vamos ver. A princípio eu acho que deve ser pra ela ficar o lado certo, porque as coisas tão me empurrando pro outro. Então vamos lá. Temos muitos parafusos aqui. Show. Ah, caramba. É pra subir ou é pra descer? Tá, é pra subir. Sobe, sobe. Ah, cuidado que eu não tô mais... Eu não tô mais invencibil. Show. Esquerra e direita. Vamos pra direita. Ah, não! Estádio maldito. Me pegou na surdina. Eu não vi ele. Tá, um de vida. Ah, Kingler! Ah, ainda bem que o Tails foi útil dessa vez. Vamos lá. Pressãozinha manda a gente pra cima. Tá bom. Tem mais umas moedinhas. Kingler foi pro saco. Show. Ah, 14... Não é moedas. Eu sempre erro. São anéis. Sonic não usa moedas. Sonic usa anéis. Temos quantos? 14 anéis. Ah, pula Sonic. Pula Sonic. Pula Sonic. Aí, aí, aí. Beleza, gravamos. Vamos lá. Sobe e desce. Vamos devagar. O Sonic é o... É o rei da velocidade nos games, mas eu prefiro ir na cautela. Até porque, volta e meia aqui assim, em cima desses troços tem espinho, tem o Scyther. Olha lá o Scyther. Vai, Scyther. Vaz daí. Vaz daí. Ah, não acredito que ele me deu a volta. Sacanagem. Scyther maldito. Até quando vira de costa me acerta. Não é possível. Ah, não. Ah. Combo. Stario e Scyther. Passando de mim, não. Vem, Scyther, vem. Vem, vem. Vem, Scyther, vem. Ai, meu Deus. Errei. Não. Ah, uma vida. Ah, pelo menos tinha uma vida aqui. Que sorte, rapaz. Achei uma vida sem querer e quase morri. Tá. Tem que esperar dar a volta ali. Ah, não. É possível. Cadê moeda? Cadê moeda? Ah, sumiu. Ah, fala sério. Tá. Ah, o Tails Pelos pegou moedinha. Ah, que droga. Ah. Ah. Que sorte. Consegui. Show. Sobe, vão lá. Seis moedinhas. Ah, com certeza deve ter um Scyther por aqui me esperando. Não, não. Tem um estágio. Deixa estourar. Beleza. Pessoal, não esqueçam de deixar aquele likezinho valioso. Aquela inscrição. Se não é inscrito. Aquela sugestão. Se você não gosta de Sonic. Se você gosta, por favor, siga. Não está acompanhado. Ah, caramba. Ah. Ah, estou tomando um sufoco desses Pokémon. Quem não notou a referência ainda? Essa aqui parece o Stario. Aquele gafanhotinho parece o Scyther. E além de tudo... Meu Deus do céu. Eu não paro de pular. Ah, caramba. Além de tudo, tem um Kingler perdido por aí. Que é um caranguejo. Tem uma baita de uma pinça. Todos da primeira geração. Tá. Agora não tenho certeza se era para subir ou para descer. Então eu vou subir um pouquinho. Show. Tem alguma coisa aqui? Nunca sei se estou indo para o lado certo. Espero que em algum lugar eu vou cair. Vamos subir. Vamos subindo. Ó. Emparelhou a tela. Ué? Metrópolis já... Vai para três fases? Mudou o ritmo do jogo, pessoal. Essa aqui eu não lembrava mesmo. Metrópolis. Passei da primeira e da segunda fase. Não teve nada de boss. Agora, Metrópolis Zone 3, pessoal. Complicou. Ah, Scyther. Vai para lá. Ah, aqui o bagulho vai dançando. Tá. Não quero. Vou pegar essas moedas... Ah, esses anéis. Eu estou acostumado a chamar moedinha, mas é os anéis. Tá. Vamos lá. Ah, Kingler. Vamos sério. Tá. Peguei dois anéis. Dois rings. Vamos lá. Vamos ver até onde eu consigo ir. Essa fase que não é tão mole que eu posso ir correndo que nem um louco. Apesar que essa parte eu vou precisar. Tá. Foi. Usei a velocidade quando me convém. É para o outro lado que eu vou. Nossa, tinha um perigo iminente ali. Ah, caramba. Tá. Acho que os dois estouraram. Show. Vamos rodar o parafuso. Na verdade a gente está rodando é a porca. Tá. Show. Desviamos. Olé. Errou. Errou de novo. Ah, não. Eu que errei. Ah, fala sério. Tá. Tem que subir de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Ele tem que ir mais longe ainda. Ah. Show. Vamos lá. Ele voltou. Aí, voltou. Como é que os estádios não têm voltado também. Fiquei com paciência para encarar estádio. Espera aí. Vai morrer. Ah, vai errar de novo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ainda bem que quando eu tomo um dano eu fico piscando e eu tomo outro. Vamos ver. Vamos subir nessa... Quer dizer, a gente ia tentar subir, né? Vamos dar uma espiadinha aqui em cima. Tchum. Tá vendo. Show. Vamos tentar emparelhar para subir em alguma coisa. Tá. Aqui. Molinha vai. Vamos deixar levar um pouco. Foi. Estamos no... É o checkpoint que ele ali, né? Tá. Aqui eu tenho uma roldana que ele me leva para lugar nenhum. Ah. Droga. Ah. Cai tudo. Ah, que saco. Não gosto de fazer esses caminhos aqui. Tem cara de caminho errado. Tá. Vamos ver. Desviei do trio de estádios. Tem um caminho aqui por baixo. Será que se guia lá por cima? Ah. Espera aí. Ah, que susto. Ah, tá, tá. Vamos manter a compostura. Não vamos se apavorar por tudo. Beleza. Beleza. Sai King Glor. Ah, caramba. Essa fumacinha também me dá dano. Pegar os anéis. Ah, quase. Ai, carambola. Tá. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai achar pelo caminho. Mais um checkpoint. Muito bem. Ah, sai, 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 sai. Ah, beleza. Perdeu as patas. E agora perdeu a cabeça. Subir por aqui. Ah, não é possível. Ah, obrigado Tails. Vamos... Ah, dá. Fala sério. Vai cair de novo, tio. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos subindo, Sonic. Vamos subindo, que eu não... Eu realmente não lembro qual é o caminho. Ah, sério? Deu. Eu não sou até vindo por aqui. Tá, vamos desviar dessa jantarada. Ah, o outro Sighter não disparou. Pelo menos isso. É perigoso. Vamos ver aqui que eu... Aparece algo aqui no caminho. Meu radar. Não... Ah... Tá, foi. Eita, mano. Agora é perigoso. Dá que tem uns Staryos aqui querendo estourar. Com certeza... Ah, eu já ia falar com certeza que tem algum bicho me esperando aqui, mas dessa vez não tinha. Menos mal. Vamos subir. Ai, meu Deus. Vai matar. Ah, não, 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 não. Vai morrer. Ah, tem um checkpoint por aqui, né? Fechou. Beleza, vamos... Ah, pelo menos não tô morrendo. Tá, mais um checkpoint. Quatro minutos e pouco. Eu já devo estar perto do boss. Do nosso querido Robotnik. Eu não recordo, eu não me lembro como é que é o chefão dessa fase. Nossa, eu me lembro desses bichos nojentos aqui. Ah, sai pra lá. Foi. Pessoal, não esqueça o likezinho no vídeo. Muito importante, né? Aquela força que eu dou isso só ali que tá dando um dash aqui. Nossa, tá longe. Eu já devo estar chegando no chefão. Tá, vamos lá. De pouquinho em pouquinho. Vai estourar? Não? Tá, show. Também não vai, né? Show. Também não vai, né? Show. Também não vai, né? Aí vai. Tá, foi. Quinze anéis. De repente é o suficiente pra enfrentar esse chefão. Eu não lembro mesmo qual é a moral dele. Último checkpoint. Agora deve ser o boss. Tchau, Tails. Que é o de tonto. Tá, ele parou. Tem umas argolinhas aqui. Show. O chão é liso. Eu não lembro pra onde ele tá vindo. Ah, eu tenho que cuidar dos fantasminhas dele. É muito complicado de acertar ele. Se não me engano ele vai largando. São fantasminhas. E pum. Ó, eu dei um golpe. Daí surge um clonezinho. Eu estouro. Tem que esperar ele abrir caminho pra mim. Ai, caramba. Esse aqui é mais técnica, pessoal. Se não me engano não é difícil. Ele praticamente não dá dano. Agora ele vai lá pra cima, ó. Ele sacode, sacode, sacode. Não dá nada. Eu venho pra cá, pum. Exploda o clone. Eu até podia tentar dar mais um golpe. Que nem o Tails foi tentar fazer pra mim. Mas é... Aqui é só paciência. Esse aqui talvez seja o boss mais inofensivo de todos. Porque ele não tenta... Ó. Da onde eu tô ele não me acerta. Agora é só questão de esperar o tempo certo. Pum. Estourar a bolinha. Sem mistério. Vamos encerrando esse último chefão aqui. Porque ele não me ameaça. Eu não nem... Ele tem um laserzinho verde, se não me engano, na última bola. Eu acho que no último clonezinho... No último clone... Ele chega a soltar um raio laser. Mas eu não tenho certeza. Ah, caramba. Toma, toma, toma. Ó. O dano que eu dei nele. Ele dispersou um clone. Mas agora como tem dois, só fica mais fácil de eu estourar. Porque só tem... Agora só tem um dançando, ó. Ó. Agora vai vir o raio laser, ó. Ele quer descer, eu não vou deixar. Vem, desce, desce. Toma, na cabeça, viu? O último em defesa dele era um raio laser, né? Tinha aqueles clonezinhos que não fazem efeito nenhum. Soltamos os nossos amigos. Um monte de... O que que é aquilo aí? É macaquinho e urubu. E encerramos a fase, certo, pessoal? Essa foi a fase 8, ó. Metrópolis. Essa foi a primeira, com três estágios. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aquele likezinho muito importante. Se você não gostou, manda nos comentários. Ah, não gostei. Chega de Sonic. Mas a gente tá quase no finalzinho, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.